Abertura Isabel, seu sinal bateu? Não, acho que escutaríamos. E o seu? Ah, eu acabei de escutar. O meu? Você topa um jantar mais tarde? Ah, não vai dar. Está uma correria lá em casa por causa da ida do meu tio. Outro dia? Quando? Amanhã? Ah, não. Amanhã não rola. Reunião de família. Ah, depois de amanhã? Ah, missa de sétimo dia. Você, missa? É. Coisa de reunião de família. E no fim de semana? Ah, viajo. Volta quando? Ah, segunda? Pode ser? Ah, tem aula. Semana que vem? Ah, mudança de tempo. Frente fria vem aí. E o que tem frio a ver com isso? Ah, detesto frio. Eu sou alérgica à chuva. Alérgica à chuva? Assim, um horror. Vai entupir tudo. Se vejo chuva, já choro. Ah, quando nos veremos de novo, então? Ah, em breve. Breve quando? Ah, breve. Mas um breve próximo ou um breve, assim, dos grandes centros urbanos? Ah, breve é breve, né, porra? Ah, breve mesmo? Ah, desde quando eu me entendo por gente, breve é breve. Mais breve que o breve seria agora. E agora não está dando, querida. Com licença, deixo lá que meu sinal vai bater. Poxa, Isabel, não vai não. Em breve nos veremos? Se breve quiser. Então, marcado em breve. Acabou de bater o meu sinal mesmo. Com licença, Caio. Pode deixar. Em breve eu te aviso. Sou Tiago Moser, dramaturgo e diretor e ator do Grupo Beta de Teatro. Eu me formei aqui na UFES em letras portuguesas, depois letras francês. E nesse processo eu já integrei o Grupo Beta de Teatro, né? E dentro do Grupo Beta de Teatro eu tive a oportunidade de trabalhar com Vinícius Souza no núcleo de dramaturgia e desenvolver uma sinopse de um texto que se chama O que restou dos nossos amores, que é um título de uma canção francesa. Essa sinopse foi desenvolvida logo depois no núcleo de dramaturgia com Fernando Marques, dramaturgo e diretor do Grupo Z de Teatro aqui do nosso estado. E daí surgiu a ideia do texto de Caio e Isabel, dois adolescentes que atravessam a ditadura e vivem uma primeira experiência amorosa. E o interessante do texto, assim, do seu jogo, é que a cada cena uma canção serve de disparador para aquilo, serve de mote para a ação. Então nós fizemos um inventário de canções que nos afetam dentro da companhia, né? E que, sobretudo, me afetam enquanto dramaturgo e joguei para dentro do texto e isso se tornaram cenas como Smiths, Retali, Caetano, Célia. Tudo isso foram sendo disparadores para a formação do texto, né? E daí surgiu a longura, a longitude desse texto chamado O que restou dos nossos amores, né? Que a cada cena, digamos assim, tem uma canção, existe uma canção que dispara as ações dos personagens, assim, e é isso.